3, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 Obrigado. 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 Agora se está a óbv Compensar. Gorgenski perdeu o sede. A corvo. Ola foi na final. Ricardo saiu na final. Qual o campeão eles fizeram muito bom E aí, olha só, ele passou na 2ª trupe, o 1ª trupe o desacredime. Aí o cara fez Ricardo. E por isso queوا com o partido Júnior com a Warzin Him Eles lutaram com o campeonato, ou...